Música Se eu andasse por aí com mulheres todo dia E viesse e dissesse a minha esposa que a amava Ela saberia que eu era mentiroso Minhas ações falariam mais alto do que as minhas palavras Certamente Provaria para ela que não a amava Só porque não fui fiel a ela Se ela me dissesse que me amava Toda vez que me ausentasse, ela saísse com outra pessoa Isso provaria que ela não me amava Isso mesmo, suas ações provam isso Não importa o quanto ela tentasse me dizer Bill, eu amo e não há ninguém mais no mundo além de você Eu saberia que ela era mentirosa Quando você tenta dizer Senhor, eu te amo E fazendo as coisas do mundo Deus sabe que você é mentiroso para começar Então por que De que serve aceitar uma velha experiência pela metade E alguma coisa assim Quando os grandes firmamentos do céu estão cheios do que é verdadeiro Porque você quer ser um cristão miserável, professo Pela metade, incompleto Ser um cristão só de nome Quando pode ser um verdadeiro filho de Deus Nascido de novo Como sinos de alegria do céu Tocando em seu coração Regozijando-se e louvando a Deus E vivendo uma vida de vitória através de Jesus Cristo Não tentando fazer isso por conta própria Porque para começar vai falhar Mas tome-o em sua palavra E descanse sobre o que ele disse ser a verdade E creia nele e ame-o E ele fará tudo funcionar certinho para você É isso, esse é o propósito É isso, esse é o propósito É isso, esse é o propósito